Quando chegou na noite, as novinhas piram Depois da dose de uiz, todo sapo vira príncipe O mundo hoje é assim, você tem que aceitar Chegou a sexta-feira e hoje o bicho vai pegar É o pente, 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 é o pente Receba a pintada, receba a pintada Pente, é o 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 pente É o pente, 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 é o pente Receba a pintada, receba a pintada É o pente, 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 é o pente Solo descarado Big John Depois de uma dose de uiz, todo sapo vira príncipe Big Pontão Malote Quando chega na noite, as novinhas piram, depois de uma dose de uiz, todo sapo vira príncipe O mundo hoje é assim, você tem que aceitar, hoje é sexta-feira e olha o pente, é o pente, é o pente, é o pente Olha o pente, gravinha, chegou, final de semana vai receber É o pente, 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 receba a pintada É o pente, 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 olha o pente É o pente, 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 é o pente Penta Novinha Penta Olha o pente receba É o pente, é o pente, é o pente, é o pente, é o pente É o pente, é o pente Pente Esse bacu pintado é novinha É o pente, é o pente, é o pente É o pente, é o pente É o pente, é o pente, é o pente Receba a pintada novinha É o pente, é o pente, é o pente Receba a pintada novinha E sorte em tsunami, sorte em tsunami Arrocha, arrocha, arrocha que ela gosta Receba a pintada novinha